Hoje estamos aqui para a inauguração da piscina Toda festa é isso, gente A moral, Nathalia, não fala comigo, não Olha Eu não vou fazer mais festa aqui em casa Todo dia tem um vídeo, tipo Fala, Mêêêêê Como é que vocês estão se tomou? Bora começar mais um vídeo legal aqui nesse canal Porque esse é um vídeo muito, muito, muito legal Acho que de todos aqui, na verdade eu acho que eu sempre falo isso Mas eu acho que de todas essas sagas, de tudo que vocês estão acompanhando Dessa reforma, desde quando eu comprei Essa casa abandonada, hoje enfim Depois de tantas lutas Enfim os refrescos, entendeu E as águas limpas e as águas tranquilas Porque como vocês viram no título Hoje estamos aqui para a inauguração da piscina Da minha casa abandonada Vocês estão entendendo a felicidade que a gente está De estar gravando esse vídeo para vocês Vocês não estão entendendo, gente Eu queria que vocês entendessem assim Um porcentinho E que vocês se sintam aqui Junto com a gente Não tem ninguém feliz Agora não Pode ser aqui É o vlog de uma hora? É o vlog de uma hora A partir daqui meia hora Aí eu vou estar feliz Mas nos primeiros 30 minutos Eu ninguém está feliz Por quê? Por que que tudo a gente faz? Ai, nós vai ter inauguração Contrata alguém para arrumar E você só chega na festa Não A gente tem potencial para tudo A gente sabe limpar A gente sabe cozinhar Mentira, a gente não sabe nada Mas a gente se esforça e faz tudo E no final dá certo Certo Porque primeiro dá muito errado Mas depois dá certo, entendeu Tá bom E é isso, gente A gente decidiu mostrar para vocês Como vai ser isso tudo Então acompanhe Sem pular nada, tá bom Vocês queriam vídeo longo Vocês não queriam o entretenimento Pois estamos aqui E só para vocês entenderem que Primeiro passo para a gente poder fazer essa festa A gente precisa limpar a casa Porque ela está muito podre É impossível receber qualquer visita aqui Sem a gente limpar A nossa personagem principal Já foi limpa Inclusive passaram Cuidaram dela Passaram cloro Enfim Trataram, limparam Tá tudo bonitinho Incrível para poder receber os convidados Inclusive vai começar bem cedo Vai ser no domingo Vai começar bem cedo Para a gente poder aproveitar o sol Diretamente nela Que eu já disse para vocês Que o sol é da manhã Tá vendo? Agora está de tarde Sombra, sombra Mas você acha que isso daqui Vai impedir os meus amigos E a minha família De estar aqui dentro Mesmo com essa sombra No domingo não vai não Fora isso A gente precisa deixar Essa casa habitável Porque a primeira Eu falei com vocês, gente Que os refrescos Iam chegar Vocês estão sabendo Como que vai ser o churrasco Nessa casa? Eu quero só saber Se vocês estão sabendo Do nível do churrasco Porque se vocês não estão sabendo Eu quero que você saiba Porque se um dia A gente comeu Azinha Salsicha Se a gente Ah, não sei o que Coisinhas fodas Ah, churrasco Lero, lero Você tem noção Do churrasco Que a gente vai receber aqui? Nunca Comer churrasco Que a gente vai receber aqui Por isso Que eu vou pegar uma cadeira E sentar do lado do churrasqueiro Gente, amiga Vai ter churrasqueiro, mano A gente vai estar Amiga, eu já estou vendo A gente ali sentadinha Tomando um solzinho Com bronzeamento Coisas tranquilas Minha família Tuc, tuc, tuc E o sol quebrando E o pó quebrando E o churrasqueiro Por isso Ali onde vocês estão vendo O entulho É onde vai ficar A área do churrasco E a gente precisa eliminar Tudo isso Porque realmente Gente, vocês não estão entendendo É toda uma estrutura Que o Augusto Vai montar aqui Sabe aqueles churrascos chiques Que ficam as carnes Que penduradas E o cara E o Nanã Essa é a imagem dessa podridão aqui Porque isso daqui Vai se transformar No local do churrasco Quando que eu pensei Que nessa casa A gente ia viver isso, cara Glória a Deus Amiga, vocês têm noção É churrasco Sabe aqueles churrascos de rico Caraca, eles já fizeram Churrasco com o Gustavo Lito Pois eu vou estar aqui A gente Vocês estão entendendo o nível Eu vou estar aqui Eu vou estar assim A gente vai estar aqui Digue, digue, digue Ei Digue, digue, digue Tá falando do refresco O refresco assim Quem vai fazer Com a tangerina do pomar Vamos embora Tá madura Tá madura Não vai ter que fazer nada A gente só vai vir aqui Receber Ó, a gente vai É o primeiro É o primeiro vídeo Que a gente vai receber Mas calma Que a gente não está recebendo Ainda não Bora catar o entulho Você já podia receber Uma informação De que a nossa querida amiga Nicole fez xixi Um do saco Que a gente vai ter que carregar E a gente não sabe Qual que é Nicole Esse vídeo é pra você Você é uma crecheira Olha aí, gente Tá vendo Pois agora Aí, ó No vídeo que eu tinha falado Com vocês Que estava com um cheiro De que alguém cagou Na merda do banheiro E não pegou o baldinho E não limpou a merda Eu tive que fazer cocô Não Eu tive que fazer xixi E tinha uma bosta flutuante Eu não sabia de quem que era Que eu quis fazer um barraco Nos meus histórios Vocês me criticaram Pois não tem Ó, gente, juro Meus amigos Não tem a classe De pegar um balde Vamos expor E se quem mijar E quem cagar Ai, nossa, gente Não faz isso Com seu trabalho Eu faço Inclusive, gente Vocês sabem Que todas as festas Que a gente faz aqui Não tem muito acesso A coisas básicas Tipo, saneamento básico Não tem água ainda E o melhor de tudo É que a Natália Tava começando Com o povo do chão Ai, Natália Não, amigo Então O que vocês precisam? Precisa de carvão? Não A gente leva A rainha das gambiarras Irá resolver o problema Vai ter uma torneira mágica Gente, eu juro A gente riu tanto Porque assim É tanta coisa Não, sério Imagina o churrasque Na torneira mágica É tipo assim Aquele churrasco Chique, elegante Aí o cara aqui Vai pegar água A gente vai fazer A mesma gambiarra Que a gente fez No meu aniversário A gente vai fazer Na inauguração da piscina Com o churrasque Aquele negócio Aquela bomba Que a gente colocou No galão, né Gente, sério É o que tem Inclusive eu amo Que assim Todos meus parceiros E todo mundo Que entra nessa Sabe das circunstâncias Porque eles já sabiam Das circunstâncias Tanto que eles estavam Eu viro o próprio mesmo Até pras empresas Que trabalham com a gente Eles falaram Caraca, a gente vai dar um jeito Vai dar tudo certo Mesmo sem água E é isso, vambora O nosso grande problema Tá sendo o seguinte Vocês lembram que eu disse Pra vocês que a gente Ia contratar a caçamba Pra colocar tudo isso Aqui perto tem um depósito De lixo, né Então a gente tá pensando Em levar Fazer várias viagens E levar Pra não precisar Contratar a caçamba Aí o que acontece Os caras A gente entrou em contato A gente precisa De uma caçamba Nós já tomamos Uma paulada Que é caro Tipo papo de 400 reais Mas beleza Vamos contratar a caçamba Tem que jogar muito lixo E tem muito entulho E tá pesado Aí vamos vendo Certo O valor que consigo fazer É 400 reais Tá Já começou ruim Mas beleza A caçamba É do tamanho padrão 5 metros 5 por 3 5 por 3 Não é 5 metros quadrados Por que que enfia um 3 aqui Que é cubico, amiga Que é alto É que é 3D pra água Tempo de permanência É de 3 dias úteis Ok, ok Tranquilo Vamos lá Caçamba, parentúrio E terra Não pode ser depositados Os seguintes resíduos Vocês estão ouvindo? Badeira Capim Galhos de árvores Plástico Vidro Papelão Ferrou Gente Calma Calma Papéis Isopor Espuma Móveis velhos Lixo doméstico Olha, tudo que a gente vai jogar É tudo que a gente vai jogar na caçamba Gente, esse conceito de entulho Pra mim tá muito restrito Porque pra mim entulho é tudo aquilo que é caçamba É entulho Tá muito errado isso aí Eu vou jogar o que? Cadáver? Nó? Não pode jogar nada Não pode jogar Ó, animal morto Não pode jogar Ó, gente Eu juro Eu não tô zoando Agora, pra que que eu vou pagar 400 reais Uma caçamba que eu não posso jogar O que que você tem? Aqui tem papel Aqui tem galo de árvore Aqui tem tudo que não pode Então, assim A gente tem como contratar caçamba de lixo Porque eu não sabia que tinha essas controvérsias pra você contratar E aí, nós vamos o que? Tentar carregar isso daqui E colocar no carro Só que tá muito pesado Isso daqui é o entulho Desde quando eu tava na piscina Então é azulejo, tá vendo? Olha, é pedra, gente Não é, tipo, real Não dá nem pra sair do lugar isso daqui E a gente também tentou contratar carroceiro Mas é muito pesado A gente fica com dó, assim, dos cavalos, enfim, né? Então a gente vai tentar jogar na lomba e levar a gente mesmo O que você tá fazendo, véi? Tô fazendo uma luva pra me proteger, ó Vai machucar minha mão Ó, véi, eu juro Enquanto isso, o ano para de comer A luva da gara A luva da gara Nossa, deixa Gente, você tá me atrapalhando Não, gente, de verdade Ó, o lixão vai fechar O lixão fecha às 5 horas Se a gente não juntar Pra fazer, a festa vai... Gente, ali é o lugar do churrasco Ali é o lugar do churrasco Dá licença, eu vou filmar Leva um negócio Vem comigo, vocês tão vendo que eu tô... Pera aí, só um momento, mostra Tô mostrando Que jeito que eu tô vendo vocês aqui Eu tô vendo que eu vou ter que carregar tudo sozinho Mostra aqui Vai Eu quero um saco Mostra o jeito da gata, vamos embora Tá aqui tranquilo O azul ali, ó O azul no teto Porque é só cerâmica da piscina Eu sei que eu não sou capaz Mas vamos aqui no que eu acho que eu sou capaz É essa, Nicole e mijou Bom, esse daqui, tranquilo Deixa de certeia Vai 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 Olha, quem inventou de fazer merda? Olha, eu vou fazer festa aqui Mas toda festa é isso, gente Não tem uma festa que é vlog de festa Ai, nossa, tranquilo Contrava, chega aqui o povo Vai contratando Vai chegando Ai, quem vai limpar? Chega a equipe Ai, compra a bolo Chega a equipe Quem vai fazer o bolo é nós Quem limpa é nós Ai, a gente Ai, chega na festa Todo mundo curtindo E nós cansados Vai estar na tarde aqui Sei lá, ela tá morta Nossa, ela tá carregando em túlio Vai, Júlio Lá na porta Lá na porta, mano Vai Esse daí foi a Nicole Ficou xixi Ai, velho Que falta de respeito Eu não vou mais deixar Nenhum amigo meu Vim lá na casa, tá? Só tô rindo Tem que pôr isso no meu carro ainda Gente, desiste Ô, Vitória Nós vamos ficar aqui até meia-noite E não vai sair do lugar, gente Tudo saindo com fome Tudo saindo com fome A gente já imaginava Ô, gente, juro Olha aqui esse trem corta E tem que tomar um cuidado Isso daqui corta Mais que navalha Vocês não estão entendendo Eu não tô ligando pra mais nada Tomou muito Vambora, vambora Cheira, jurou Olá, não queria pro party, Júlio Pra que você inventa pra sua cabeça? Nossa, pro party Pestanta Churrascada Trincos e coisas leves Tá pro ar, tá pro ar Gente, é porque vocês não tem noção do tanto que tá pesado Não é meme, véi De verdade, a gente levaria cinco dias pra fazer isso Eu sou forte, mas não tá rolando Gente, a sacola ficou no sol Ressecou aqui, ó Vou mostrar, a gente vai pegar o lixo Olha lá, a sacola rasga Olha que eu vou levantar aqui Vou levantar essa alça Porque o lixo vai ficar aqui Olha que lixo Olha lá, olha lá Que merda Olha aqui, véi Não tem como a gente... Calma, esse deu Esse deu, esse deu Vambora, vambora Nossa, a caçamba tá diferente O povo tá achando que meu carro, véi É trator Olha a nossa estética É por isso que os vizinhos acham que nós vamos fazer baile Porque eu tinha falado com vocês que no meu aniversário Rolou, né, a galera pensando que eu tinha feito uma festa Enfim, cara, com medo de eu estar fazendo uma festa aberta ao público Mas é porque a nossa estética é essa Ainda bem que, graças a Deus, dessa vez não vai ter o banheiro químico A gente vai usar o banheiro mesmo com um baldinho de água Mas, ó, gente, Júlio A gente chegou nesse bairro pra trazer alegria Vambora! Mas como que entra, Júlio? Olha como o seu carro tá, velho Cabe, cabe, cabe Só entra pra mim, só vamos Nossa, moça, tá tudo... A chave da casa Tá comigo, tá com... Porque eu penso, né Júlio, vai devagar, senão vai voar Meu Deus, vai voar O bom é que o Bota Fora é perto Só que, assim, o carro tá tão pesado Parece que eu rebaixei Juro, mas é pertinho o Bota Fora Vai dar certo Isso tudo pra entretenimento de vocês Ai, nossa Vocês acham que a gente vai fazer a festa podre? Não vai, não A gente vai ter dignidade Pô, 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 meus vizinhos Bom demais Vambora, vambora Gente, juro pra vocês, mano A gente descobriu que só pode um carro por vez A gente não vai poder trazer o resto Não, só pode fazer uma viagem por dia Véi Eu não sabia Eu não sabia Gente, um lixão lá perto da minha casa Eu faço várias Dá tudo certo É família, né Todo mundo se conhece Esse aqui é lixo normal Aqui, ó Esse aqui é madeira Madeira ali, ó Júlio, você vai me dar os pregos Amiga, vamos de duas aqui nesse, ó Gente, é porque os... Nem de duas, nem de três, nem de quatro É muito pesado Vai, vai, vai Não dá, amiga A gente treina, caraca Nós é crossfeteira, vamos lá Mas o saco tá rasgando Tá vendo? Vai, vai, vai As circunstâncias, vamos mudar de saco Essa tá rasgando Júlio, tá rasgando Então vai nesse Tá rasgando também Caraca Tudo aqui fica podre Tá rasgando Tá rasgando Tá tudo rasgando, gente É isso, é sobre isso Tá rasgando a calça também Ele tá todo rasgando Amigo Arrindo É uma dente da outra bermuda O velho O velho O chó tá rasgado O saco tá rasgando A casa tá caindo Eu tô quebrado A gente tá entrando em colapso Gente, de novo Não adiantou Nós já deu o grito Vem só um aumento No 3, 2, 1 Todo mundo desabafa É sério Vocês não pensam que é meme A gente realmente fica estressado 3, 2, 1 Vai Gente, sério É assustador O que minha vida tornou Eu tomara que eu não fique louca Isso que eu faço psicólogo Não penso em vocês que eu não faço terapia Eu faço toda semana Vambora Chegou, chegou a ajuda Chegou a ajuda Vambora, Carlota Vambora Coloca o resto do lixo no canil Vambora Nós vamos descarregar isso aqui Bora pra festa Agora ele não está Tem brita no pé Tem brita no pé Pera aí Ó Caiu nada Caiu sim aqui Ó Caiu Vambora Gente, juro O Carlos chegou No momento certo, né Que nós colocamos tudo dentro do carro Ele tava aqui nos esperando Eu acho que ele tava esperando a gente Descarregar tudo Pra ele chegar Real Eu não ligo Porque o que tá lá é o pesado E se tem uma pessoa que fez educação Fiz que foi ele Quem faz educação Fiz que ele tem que carregar peso Fecha a faculdade pra ir Eu não fiz faculdade Eu não fiz faculdade Eu não fiz faculdade Ah, sei lá Tem coisa que nós Será que o problema tá aberto? Tá, com certeza Gente, juro pra vocês A estética dos meus amigos Quando chega aqui em casa é diferenciada Vocês vêem alguém dos meus vizinhos lavando o carro O que vocês estão? Afinal de contas O que tá acontecendo, gente? A Ana acabou de chegar Olha como que ela já tá Ela já tá com o saquinho de lixo dela Natália, o que tá rolando aí? Júlia, o lixo vai todo pra cá Eu estou descansando neste momento É meu momento de paz Tranquilidade Eu levei mais de 40 sacos pelas minhas contas Então Olha aqui, amigo Meu carro Olha isso Olha o meu carro Coitado do meu carro Caraca, mano Olha aqui Eu vou jogar uma água Desde quando eu comprei essa casa Meu carro nunca ficou limpo, gente Já tá quase anoitecendo E a gente precisa dar uma geral aqui Limpar essa parte Ó A gente até separou um pouquinho de água Entocada Pra encher a caixa d'água Pra gente poder limpar Porque aqui tá muito sujo, tá vendo? Chegou limpo Bonito De carro Cheiroso Olha como que já tá Amigo, mas calma Pensa no churrasco Você acha que tá valendo a pena Tudo isso daqui pra um churrasquinho em piscinas? Espero que esteja Porque o nível A galera não sabe o nível Que vai ser o churrasco Tudo que a gente viveu de podridão Amigo, tudo que a gente viveu de podridão Eu sei que eu vou estar na vida de ti A gente tá esperando pra viver isso Vocês não estão entendendo, gente Sério, vai ser tudo Não vou ficar só Gente, lembra que eu tinha falado com vocês Que a gente tinha estocado água Mais água lá dentro da casa Nós encheu vários baldes Quando a gente tava enchendo a piscina O que sobrava, né? Tipo assim Do caminhão pipa A gente encheu Alguns baldes deixamos tampado também, né? Pra não dar dengue, enfim E aí a gente vai usar pra colocar na caixa d'água Pra poder limpar A gente tinha pensado exatamente nisso Também pra não ficar tirando água da piscina A gente vai colocar na caixa d'água Pra poder limpar Realmente, tipo assim É um pouco complicado Eu falo pra vocês Pra vocês verem a realidade Do tanto que é complicado fazer festa Num lugar que não tem água Tem mais água lá nos banheiros É que a gente tinha deixado Mais água que era pra encher A gente, na verdade, racionou Metade vai pra uma área aqui Pra poder lavar A outra vai poder encher a caixa Pra poder, né? E talvez a gente tenha que contratar mais água Pra poder encher a caixa d'água Pra poder fazer necessidade A gente não queria contratar banheiro químico Então a gente vai ter que fazer Engenharia, ó Então comprar mais água Mas é Força, amiga É tudo racionado, gente É isso Ah, não sei o que Coloca um, joga o produto E vai misturando Na fete das coisas da O melhor de tudo É que a gente já virou amigo do Bruno Nosso querido vizinho Que o isqueiro dele tá aqui A dignidade dele tá aqui Até a cachorrinha dele Vem fazer um rolê aqui Até a cachorrinha dele Vem aqui e tal Aí a gente pode pedir também Pra ele dar uma moral Pra a gente pegar água lá Se precisar, nós vamos pegar água lá Na casa dele Que já falou que tá liberado Então é isso Vambora Gente, tá na hora de delegar as funções E vocês não precisam ficar mexendo no celular não Que agora vocês vão me ouvir Carlos e Juan Vão terminar de pegar os entouros Vai colocar lá no canil O que for material de construção Vai guardar no quartinho Então eu vou tirar tudo Pra guardar no quartinho Vai deixar de construção tudo lá já, velho Mas já tá tudo lá Gente, calma Um dia antes da festa Como que tá, galera Na verdade, assim Dois dias antes da festa A primeira pessoa que veio agradecer Sou eu Ana, você vai varrer tudo Aqui, ó Essa área aqui E aqui você vai varrer A minha amiga Natália A gente vai juntas Pegar aqueles baldinhos de água E lavar o que tá sujo ali Mas eu posso terminar de trabalhar? Não Porque eu tipo assim Eu trabalho também Prioridade Prioridade O meu também Ele é bem rápido Não, tomara mesmo Porque eu ia falar uma coisa aqui E eu parei pra pensar Que o chefe dela me segue Então, tipo assim Vai dar tudo certo, gente Gente, respira Vamos lá Gente, na moral Tá todo mundo muito estressado Ó, o Juan falou que não quer mais Ele tá puto Eu já falei pra ele respirar Nossa, eu tô tipo assim Não é com ele, gente Nem com vocês É com tudo Passa o que, amiga? Eu já vou lavando o trem? A gente tem que pegar Aquelas porcelanato ali E você vai colocar lá no canil E isso você consegue fazer Claro, consigo Pode jogar no peito da mãe Que eu passo tudo Vambora Olha, falaram que eu não consigo carregar Um trem ali Ô, gente, na moral Meus amigos também Eu fico no ódio, mano Ah, falaram A Natália falou Que eu não consigo fazer nada Sendo que eu tô carregando O nicho aqui desde cedo Essa boca de sacola, mano Na moral, Natália Não fala comigo, não Demorou até a inauguração Dessa piscina Também não quero mais fazer Nenhuma festa Olha, eu não vou fazer Mais festas em casa Ah, não sei o que Cada cômodo Ah, cada cômodo daqui Vai fazer comemoração Eu vou ficar fazendo comemoração Olha o tamanho da casa Quem entra festa Eu vou soltar Você tá estressada? Só não Toda semana vai ter festa nessa casa Só porque ele tá reclamando Não, aqui Na moral Cadê as empresas? Oi, empresas Cerimonial Então, aqui é o técnico de respirar Não funciona É, eu tenho Puxa e solta Eu passei Não mudou Isso, amigo Senta Puxa e solta Puxa e solta Olha o nível que tá Ô, gente Já anoiteceu Olha lá Olha o sol indo embora Falta exatamente um dia Para ir na inauguração Dessa piscina Vamos embora É bom que vocês estão vendo Perrengue, né? Não sei onde que é Para colocar isso daqui, não Ó, não deu para terminar De levar o resto A gente malucou aqui Quem vê close não vê corre Já falei com vocês Que pelo menos A gente sempre é privilegiado Com o céu aqui, né, gente O pô do sol Que é sempre lindo Todos os dias Ó, conseguimos tirar Vocês lembram que tava a trave aqui? A gente também já mudou A caixa d'água de lugar Que vai ser mais fácil Para a galera usar Para poder, né Tacar água no vaso Quando for fazer necessidades especiais E aí a gente conseguiu tirar Porque aqui tinha uma trave Tá vendo? Na verdade No projeto da casa aqui Antigamente Isso daqui era uma quadra Aí tinha uma travezinha assim A gente pagou Enfim Aí a gente tirou Porque aí a gente O churrasco vai ocupar Essa parte aqui inteira Que eles vão montar Uma estrutura Inclusive eles vão vir aqui amanhã Para deixar tudo certo Como que vai ser E a gente tá pensando Em colocar a mesa aqui De guloseimas Bolos E uns pallets aqui Deixar essa área livre Também para a piscina, né Vai colocar umas boias Vai ficar bem lindo E vambora Vencemos, galera Conseguimos tirar Ó, vocês viram mais Temos que tava o trem todo aqui Quando nós conseguimos Imalocar lá Perto do canil O que não deu Para a gente conseguir levar Porque é só uma viagem Que pode ir para carro particular Na caçamba Né, tipo Para levar lá no Bota Fora Então a gente só conseguiu Fazer uma viagem Aí esse daqui A gente teve que deixar Para outro dia Que é uma vez por dia, né Que pode levar para lá E é isso Mande notícias Do mundo de lá De sem ficar Me dê um abraço Venha me apertar Eu tô chorando Todos os dias É um vai e vem A vida se repete Nessa casa Tem gente que chega Pra ficar Tem gente que vai Pra nunca mais voltar Tô prestes a não voltar Cansado Eu te pedi pra ficar Promete que não vai embora Ok, vai rua Vai voltar assim, ó Ei Vocês estão preparados Pra vencer antes e depois? Pra vocês passaram minutos Pra gente foi o dia inteiro Mas olha a imagem de paz We are the champions My friends Olha isso, mano Tudo limpo Na medida do possível No que a gente consegue Nas circunstâncias que a gente tem Vencemos? Amém, né? Ou não Nossa, a galera tá triste, né Gente, isso é um vlog feliz Eu comecei esse vídeo falando Todo mundo tá feliz Todo mundo tá animado Trinta primeiros minutos Não tem infelicidade Mas já passou trinta minutos Não, tá fazendo frio, velho Já cheguei aqui esqueçada Já não tem como Todo mundo tá comendo Todo mundo tá feliz Tá congelada, meu amor Tá melhor de respirar Era muito pó Amiga, olha Olha pra trás Olha pra trás, mano Não tem um saco Viva os homens desse grupo Foi difícil? Foi Foi Valoriza Valoriza, valoriza, pô Tá limpinho Vambora nessa? Let's go Gente, chegamos aqui Numa loja de festa A gente veio procurar As decorações Fonte da nossa cabeça Porque vocês sabem Que tudo é a gente que faz Porque, ah, nossa Não é melhor contratar Uma decoradora? Que velho É melhor contratar Uma decoradora Júlia, a próxima Faz que você inventar Amor Amiga, você sabe Que a teoria é agora Eu não tenho os oficionais Envolvidos nisso Não me chamam Amiga, mas o churrasco Pelo menos vai ser Uma coisa mais profissional Quatro meses Pra piscina ficar pronta Uma vela dessa Demorou quatro meses? Sim, janeiro Gente, não Não é possível Janeiro, eu nem comprei a casa Março, abril, maio Quatro meses Pra colocar na velhinha do bolo Agora eu entendi Eu acho que isso aqui Tem a ver com as cores É pool party Uma coisa mais assim Tem que ser uma coisa Tumblr, gente Não tá Tumblr É Tumblr Júlia Pequena sereia Ó, vamos lá Vamos definir De acordo com as nossas refs Da nossa decoração Que vai jogar no pete Porque a ref você não quer nada Tinha uma abacaxi na sua ref Não quero abacaxi Ah, abacaxi não era da ref Tinha uma melancê na ref Não, não era da ref Tudo que tem na ref O abacaxi não é pra ter Mas eu quero que tenha Mas não faz parte Abacaxi faz parte Mas compra fruta abacaxi Não um pote de abacaxi A gente tem tempo Comprar fruta abacaxi Ah, mas tem que ter Gente, eu tenho esse copo Não, eu tenho esse copo, amiga Eu tenho lá na minha casa Do lado da batedeira No dia, você tem tudo Por que a gente serve pra cobrar? Quando você fala que tem E não tem nada No dia que tinha Você falou que tinha leite condensado Não tinha A única coisa que não tinha No dia do bolo Foi o leite condensado Não tinha várias coisas Nossa, a única coisinha Olha, eu tô sobretudo Mas é que eu quero cores Que combina com a piscina Entendi Então tem que ser com o pote Júlia, que coragem Júlia, eu quero muito pote Nossa, gente Eu vou agredir a Júlia hoje Pera aí, gente Vamos lá Eu quero pratinhos Pra gente colocar na mesa Esse Nove reais Nove reais? Vem quantos? Dez? Cada um é um real Esse amarelo Tá vendo? Comprar tipo assim, coloridos Do que colocar vários rosas Olha aqui, gente A gente vai pegar Ah, não vai não Porque a Júlia tem tudo A gente não vai pegar muitas coisas A gente vai ter que ir Põe embora Põe embora também Pra que vai pegar carrinho, gente? A Júlia tem tudo Gente, não é que eu tenho tudo Mas coisas que já tem Não precisa comprar de novo Sobrou um monte de copo da festa Vocês ficam fazendo festa lá em casa Sem a minha autorização E tem um monte de copo lá vermelho Principalmente Ó Isso, é só pra decorar Tá muito diferente A gente assistiu Esse aqui tá no tom da piscina Usou os restos de copo vermelho Que a gente lavava e bebia Pra limpar a piscina Você tá falando que tem Esse aqui, gente, vai tá levando? Vai Dois Vai, vai fazer esse daqui, ó Esse aqui tá manchado É, esse comenta Mas isso é pra que, afinal de contas, gente? A gente vai precisar Em algum momento Isso é pra vocês verem a realidade De como que a gente comprar nessas coisas Tá muito grande Não, eu faço assim que a gelatina Vai ficar a gelatina nesse rumbo desse trem Vou, vai vir cheio de gelatina Óbvio, gelatina Nossa, o que que junta nós? A gente vai comprar as coisas Não tem do menorzinho É tipo o copo de pastel Melhor esse quadradinho aqui Olha esse aqui Não Esse aqui não dá Esse tá quanto? R$6,99 Esse também Esse aqui é aquele lá Vamos abrir a mãozinha Uma hora depois Gente, no final deu tudo certo Compramos tudo Mais ou menos, né? O que a gente acredita que seja Eu não quero nem ver Quanto que vai dar isso, gente Juro, ó Compramos até cupcake Pra decorar a mesa Geladinho Pra gente colocar nos baldes Enfim Eu acho que vai ficar bonito A nossa decoração Comprando tudo Meio coloridinho Assim, que é mais ou menos A referência do que a gente vai fazer, né? Combinando com as cores da piscina Já são seis horas da manhã E a maminha tá no clima Bom, cagou pra mim, né? Ela sempre cagou Ela é rosa Agora sim, gente Sabadão Um diazinho pra festa Tamo como? Isso, vocês estão vendo Os preparativos Tudo atura e o rolê Hoje a gente vai levar as coisas Pra lá que eu tinha falado com vocês Natália até dormiu aqui Porque eu não gostei pra você Mas a gente ficou aqui Até duas horas da manhã Fazendo bolo Eu, Vitória e Natália Você tem como falar pra eles Que eu que fiz o bolo Foi, gente Foi a Natália Que fez o bolo O que é isso? Você tá lembrando os velhos tempos Do navio A paisagem Se bem que a paisagem Que é a construção da obra Eu não vou naverna, né? Então eu não tenho paisagem na minha casa Então eu acho lindo Eu acho incrível Mas é isso, gente Muita coisa pra fazer Muita coisa É isso, gente A gente acordou Já vamos buscar as boias Lá na casa dos meus pais Levar as boias Porque assim A minha casa É muito longe aqui do apartamento Muito mesmo É tipo um papo de R$30,00 Então a gente leva aproximadamente Tipo 40 minutos pra ir E 40 minutos pra voltar Então a gente tem que fazer várias viagens Porque é tanta coisa Isso que meu apartamento É um caos Caótico E vocês falam Nossa, o dia Ele passa mais sua vida no apartamento Por quê? Olha isso daqui Mostrar a realidade Vambora então Vem comigo Vem comigo Olha a situação da minha mesa Isso porque eu quero tomar um café digno Com a minha amiga Mas não vai ter como Olha aqui, ó Tudo que a gente tinha comprado Que a gente tinha ido lá Que eu tinha mostrado pra vocês Aí a gente já deixou separada aqui, ó Câmera pra poder tirar foto Coisas pra decoração Fonte É, almofada Tem muita coisa pra gente poder levar Inclusive, gente Olha, nem mostrei Eu comprei toalha A gente vai montar uma estantezinha Pra galera, tipo, poder pegar toalha Olha que legal Eu comprei na promoção E aí é das cores da festa Tá vendo? Uma coisa bem por party Sério, eu tô muito ansiosa Pra ver como que vai ficar lá Porque vai ficar lindo Aí, assim Vamos sair agora de casa Vou voltar sei lá quantas horas Isso que a gente precisa finalizar os bolos Por quê? A gente teve ideia Isso daqui foi o bolo que a Natália fez Tá feio, mas tá bom Gente, meu bolo tá bonito Porque aqui, ó O chão é bem torto Aí o que acontece? Aí um lado Do bolo fica menor do que o outro Porque acompanha o bolo que a gente fez de 10 milhões, viu? Porque realmente dá uma desnivelada Começa mais altinho, fica mais baixo Só que aí A gente fez um bolo reto E recortou vários redondinhos assim, tá vendo? Como se fosse um pãozinho de ló Que a gente vai tampar tudo com chantilly, coloridinho E decorar pra fazer a decoração da mesa A gente queria muito ter comprado uns personalizados Mas foi muito em cima da hora Porque a gente não sabia que personalizados Sabe esses doces que a galera faz? Tipo, sei lá A gente queria ir fazer com a arte da piscina Tipo, bolinho de borboleta Com a nave O emoji Só que demora 10 fucking dias pra ficar pronto Tem impedimento, mas assim Sei lá, 20 dias de antecedência Quem disse que a gente vive com antecedência? Pô, tipo A gente também, né A gente pediu 3 dias antes A gente pediu segunda Nossa, 5? Pô, é, ó Hoje é uma hora de sair Foi sim, não Foi quase 6, caraca Que a festa é amanhã E é isso, ó Fizemos também as gelatininhas Que a gente vai colocar Bala fininha ainda em cima Olha, deixaram Oh, falei, mano Eu falei pra voltar O freezer de novo Congelou a gelatina Vai virar água Olha aqui Ó Olha Amiga, eu falei que não podia Mas tá no 8 Amiga, tá no 8 Véi, vocês voltaram pra como tava? Mas tá no 8 Mas então foi o tempo que deixou Que a gente deixou o chantilly, gente Pra poder bater ele, ó E aí eu acho que congelou Mas tá vendo? Esse daqui não congelou Olha lá Olha Olha Não faz isso Você vai estragar, Julie Véi, a Vitória vai matar a gente Não, amiga Mas foi culpa dela Porque ela que fez Mas eu acho que foi gelinho Só por cima, olha aqui Amiga, véi Mas não pode que você não virar água Hoje ela vai ficar aguarda Foi só por cima esse daqui, ó Foi só por cima Foi só por cima, tá vendo? Tá, mas aí Será que não vai ficar aguarda? Caraca E cadê as outras? Olha lá Olha Mas é só por cima Pra aqueles que ficaram direto No ventinho Vai dar certo, véi Todo dia tem uma Let's go, man Todo dia meu carro Servindo de caçamba Nesse canal Olha isso daqui, mano Agora a gente tá fazendo As engenhoca Pra poder caber as coisas Tudo aqui dentro Porque aqui a gente vai levar Dois sofás A gente vai pegar lá Na casmeta Um sofazinho Pra gente colocar na decoração E umas cadeiras também Então a capota precisa estar livre Gente, juro O meu carro Coitado Coitado Eu sei quem sentou aqui Desse jeito Olha, a gente tá colocando tudo aqui Pra gente ocupar menos espaço possível Pra colocar os móveis lá atrás Mês, enfim Essas coisas que não dá pra colocar aqui dentro E o melhor de tudo É que eu tava louca pra trocar de carro Gente, louca Tô doida pra trocar o carro Mas aí todo mundo virou Provinho de olho Agora que você comprou uma casa abandonada Você precisa de ter um carro Que tem uma capota grande Que tem um, sabe? Um porta-mala grande Pra você enfiar as suas tralhas E dito e feito Porque agora não só O meu carro Ele tá servindo de caçamba E de mudança É isso, gente Eu vivo no meu carro Eu moro no meu carro Colbe E ainda sobrou esse espacinho É isso Vambora Pra gente organizar Eita, paisão Let's go, man Ai, eu já tô animada, gente Sério, só conta pra amanhã Nós nadando nesse solzinho Eu pedi a Deus Pra mandar o solzinho livre Olha, tá bonitinho o céu Tomara que amanhã Esteja dessa forma Só que assim Apesar de estar Né, um solzinho e tal Tá frio Vocês tem noção Que chegou a mínima de 5 graus Aqui em ver 5, 3? Vocês tem noção disso E tipo assim Tá aquele clima perfeito Que é tipo assim Solzinho, mas com frio Gente, tá muito frio Eu juro pra vocês Não é meme Mas é isso Vambora Vamos nadar até Com frio Eu já falei Se os meus amigos não entrarem lá, gente Pode estar trincando Pode estar Eu não quero saber Pode estar fazendo 1 grau Eu vou entrar, amiga Eu vou entrar Vamos estar entrando Porque os meus amigos ainda não estrearam a piscina Eu vou lavar cabelo pra entrar assim E vai estrear junto com a minha família Let's go, man Let's go, man Vambora Vambora Seguinte A festa de manhã é meio de meia Eu queria que ninguém chegasse meio de meia Eu queria que a galera chegasse mais tarde Porque meio de meia É um horário muito cedo pra começar a festa Embora seja uma festa na piscina As pessoas querem aproveitar o sol E até porque o sol na minha piscina Só pega de manhã Uma hora assim na tarde Uma hora tá ok Mas eu conheço na família Que eu tenho 9 horas da manhã Eles vão estar lá batendo cartão E chegar antes que a gente É isso aí Vambora Vambora Que agora nós vamos comprar fruta Pegar boia Tem que comprar as frutas, Natália Mas não era o primeiro caminho? As frutas Temos que ir comprar as frutas Porque nós inventou de coisas tropical É, você inventou de fazer até mudança Pegar as frutas hoje E aí a gente precisa de comprar os trem Porque as frutas que a gente quer Tipo, não tá na época E aí vai ser um pouco mais difícil Que já acharam os agolões E a fruta acaba de manhã Então nós já vamos fazer esse corre agora Oi gente, eu vim aprender a fazer compra Como você acha que compra um morango? Você olha assim e fala Hum, vermelhinho Hum, esse tá vermelho Oi, tá verde de morango Mas eu acho que pro que a gente vai fazer Dá bom, né? Quantas caixas a gente leva? Eu não sei o que você quer fazer Assim a gente destrói Eu tô achando esse bonito Eu acho que você deve levar Eu acho que tá Eu acho que uns quatro tá ok, né? Porque aí ó Vai ser um pro fundi Que a gente vai fazer uma fonte de chocolate Bate aí e coloca os outros Pro espetinho de fruta Boa Quatro dá então, né? Banana, banana, banana Não, banana é sem comprar Como que é, Natália? É assim, véi Você vê a que tá menos machucada Aí você leva Ó, igual essa daqui, ó Essa aqui tá boa Olha aí pra gente A bananinha Essa daqui Essa daqui tá boa Essa daqui Olha Eita, tá me encerrando Viu, gente? Essa daqui por quê? Aqui o cabinho É um pouco verde Aí o que acontece? Esse cabinho um pouco verde Ele dura mais Dura um pouquinho mais Mas aprendi no título Telecurso Tudo ela aprende no TikTok Tira o TikTok dela Quando você compra uma banana Você tem que tirar essa parte aqui Porque você tirando aqui Ela apodrece Tipo assim Menos tempo Com menos tempo, entendeu? Então esteja levando essa É o carrinho Vai Um carrinho gigante Vou levar três coisas Uma melancia só dá, né? Tava no... Minha família nem vai comer fruta, gente Eles vão comer só churrasco Na moral Isso daqui é papaga Inventação de moda É tudo pelo preferimento É tipo Ai, nossa, bonitinho Pra vocês não ver a imagem Da casa podre Que vocês veem todo dia Aqui nesse canal Fruta Não bota A bola A boia Tá vazia Gente, estão de centavos Porque a gente ia sacar tudo Dentro do carro Porque dá muito volume Porque olha aqui, gente Só essa batata frita aqui, ó É do meu tamanho Só pra vocês entenderem E aí a gente ia deixar ela Né? Normal e encher lá na casa Pra eu poder conseguir Colocar tudo dentro do carro Só que o Igor, gente Ele fez a função dele Que nós tínhamos pedido Pra ele ficar por conta Das boias de manhã Eu cheguei Já tava tudo cheio Que ele tinha levado mais cedo Gente, jurar a luta, meu pai A gente tentando descobrir Como que foi passar Do sofá Porque entrar ele entrou Foi, foi Eita Só não quebra o sofá, Igor? Vé, nessas horas Que o meu tio tinha que estar aqui Ele não tá Foi fazer a gambiarra pra gente Nossa, mano Juro, você não tá entendendo Olha isso Nós estamos deixando Os trens tudo Vai tirar só o gato, gente Ainda nós vamos levar Esses dois aqui Oi, Lulu Tá ansioso pra festa, Hulk? Sim Tá ansioso pra nadar? Você já preparou sua boia? Minha boia tá aí Sua boia você já preparou? Porque a vici não é funda, hein Você tem que estar com boia E só vai ficar no raso, né? Ah, então tá bom Tô, a boia de peixe Cadê a boia de peixe? Pega lá pra gente ver, Uai Você já tá preparado pra festa? Eu não aguento ele Com a sua roupa de peixe Com a roupa de Hulk Ele foi pegar a boia Pra mostrar a banane Cadê a boia de peixe? Que linda, Lu E você vai pôr ela no braço? Aí, ó E dá certo Eu vou levar umas boias também pra você Eu tô levando umas lá Que você vai poder usar, tá bom? Let's go, man E lá volta o cara Eu tinha uma corda aí, Natália, mano É porque ontem nós tava carregando uns intulhos lá no lixão E aí deve ter jogado minha corda fora Minha cordinha, ela é uma branca Tipo um varal Jogou, né? Você jogou fora? Ah, que limpa, Natália Mas é que vamos então só encaixar Não vai voar não É pesado Vai voar, né? Sua Oi, Igor, velho Vai dar boa, mano Mande notícias do mundo de lá Diz quem fica Eu nem me atrevo a ajudar Porque eu sei que eu vou fazendo mesmo Ah, e se colocar na diagonal não dá não, amiga? Vambora Nossa Senhora Eu não aguento mais carregar peso Coloca direito Perfeito nisso, olha aí Não, a gente só vai pegar o anel Aí, ó Agora ficou pra ver Só tá tudo certo Eu vou pegar 110 por hora Mas eu acho que não cai, velho Confia? Confio Eu vou deixar só dó Eu confio Eu não vou passar quando aqui Pra se casar alguma coisa, né? Tipo assim Mas, ó Aqui tá agarradinho, tá vendo? O segredo é deixar elas agarradas Bom dia, Valdão Ai, tá morando aí na minha casa agora, Maritão? Eita Ó, pai Você chegou aqui Você não se achou nada não, né? Tô falando sério Nós fico até de madrugada limpando Ó, não Aqui, ó Ela vai Ela vai cagar Ela vai cagar Ela vai cagar, pai Ó, não deixa ela cagada Eita, meu Deus Natália do céu Amanhã 10 e mês vão tá aí, tá? Olha isso daqui, gente Se um dia a gente me vê Eu curto churrasco de salsicha Podre nessa casa, Natália É uma piscina pronta, sabe? É a casa limpa Olha aqui, caraca Vambora Gente, eles passaram aqui Ó, meu pai tava aqui Terminando umas coisas da parte da elétrica Depois vai sair outro vídeo pra vocês Vocês vão ver atualizações aí da casa Mas aí eles vieram montar Caraca Vambora Viva a experiência Do verdadeiro churrasco, caraca Olha, vamos lá Vamos lá Olha aqui, ó Eles trouxeram tudo Eu tô chocada O que que é isso aqui? Olha, Natália Olha aqui Olha o guardanapo personalizado Comprou? Comprou Pra quê? Comprou? A gente comprou Não, a gente comprou o nosso guardanapo podre Mas olha aqui, tudo bonitinho Galera É, aquele papel Sério Olha esse nível Caixinho Caraca Olha Olha que bonitinho A carne vem aqui dentro Vem Vem, amiga Juro Eu só vejo isso em festa de famoso, tá? Olha aí Natália Ó, vem Amiga, eu só quero estar aqui, ó Bem tranquilinha Vambora Sentou aqui Ó o pezinho, ó o pezinho Tã, tã, tã Carinhão Faz um aí pra mim Eita Gente, juro pra vocês As coisas estão tomando forma aqui Na moral Pode contratar eu e a Natália Joga no peito Que a gente, juro Na decoração A gente faz gambiarra Faz gambiarra Mas no final fica lindo Nem parece A gente tem noção Que se o pão voltar uns minutinhos dos vídeos E ver aqueles em tudo A podridão que tava Cheio de mato Cheio de em tudo Cheio de coisa Pra isto aqui Oh my God Peraí, calma Que deu uma enrolada aqui Nós estamos fazendo uns testes ainda Mas a gente colocou um ambientinho aqui Não vai ficar essas plantas ainda não A gente vai arrumar Tá vendo? Mas a gente só tá instalando Pra ver mais ou menos Como vai ficar Mas olha esse cenário Que a gente fez Caraca Gente, eu não tô entendendo A gambiarra que foi Vou montar isso aqui Foi eu e a Natália Na uma buta Mas vencemos Só pra vocês verem mais ou menos Como que vai ficar A gente pegou tudo no improviso Ó, vai ficar mais ou menos assim Aqui vai ser onde Vai ficar as toalhas Pros convidados pegar A mesa Eita Olha o cenário Já falei que eu sou privilegiada Que o pôr do sol aqui é lindo Olha isso Eu tô pensando em deixar Eu não queria deixar essa boia Porque eu conheço minha família E eles vão furar ela E essa boia foi cara Aí eu tenho medo de deixar aqui Mas ela preencheu muito o espaço Da decoração Olha, ficou tão lindo Ainda vai as coisas ali na mesa Vai umas coisinhas assim E a gente, gente Juro Eu vou contar pra vocês Vamos contar a gambiarra Que a gente fez, amiga Eles merecem saber, entendeu? Eles já são de casa E joga fora A gente falou assim Não A gente vai capinar E utilizar Exatamente Isso foi uma questão de sentadas ali Então a gente A gente tava sentada ali E falou assim Véi, tá muito podre Tava muito ruim, gente Porque o fundo A gente não tinha no lugar Do nada pra colocar no fundo Ou balão Alguma coisa assim A gente falou Véi, vamos capinar Capinando Olha a bagunça Que a gente tá fazendo aqui A gente cortou aqui Essa parte aqui Vocês sabem que Sempre quando faz a jardinagem Corta Até porque na obra do muro Vai tirar essa parte Que vai ser pedra Enfim, vai tudo arrumar No projeto, né? Então A gente tirou Inclusive, dá pra vocês verem Que ela tava até morrendo aqui Aí pra gente reutilizar Pra não perder E eu amo, gente Acho lindo a trepadeira Inclusive, eu acho que é um projeto Que eu quero colocar um pouquinho No muro Mas eu sei que isso dá muito bicho Sem contar que isso daqui É casinha de sal Aí a gente reaproveitou E fez o nosso Lindo fundo Olha que lindo, véi Ficou lindo Gente, juro Caraca Olha isso, mano Nem parece que a casa é podre Nem parece que a casa é abandonada Nem parece que a casa Se você, né? Se você for juntar Tudo que tem Não dá nada Mas olha isso daqui Sério, ficou tão lindo E eu sou apaixonada com planta Então achei que ficou muito legal Assim, as cores Junto com a piscina Vai ficar lindo A gente vai colocar ainda Boias Enfim, gente É isso Só as varizações pra vocês Que é muito legal, né? Vocês verem tipo Antes e depois E como que tá ficando E acompanhar o processo inteiro Gente, pelo amor de Deus Não, sério Vocês piscaram A gente já tá aqui Numa loja Atrás de uma escada A gente simplesmente esqueceu A escada Vocês lembram que eu falei Que a escada lá pra casa Pra piscina Enfim Da que a gente queria colocar Realmente na piscina Ela é 3 mil reais Ela é tipo Linda Grandona e tal Perfeita Só que A gente decidiu esperar Pra comprar Tipo assim Investir 3 mil reais Uma escada A gente prefiriu esperar Porque como vai ter o projeto O arquiteto Enfim Às vezes a gente coloca um E ele manda a gente colocar outro Então às vezes poderia ser Um dinheiro gasto à toa Né? Um investimento gasto à toa Aí a gente tá Vai comprar uma escada básica Daquelas baratas A mais barata que tiver Só pra inauguração E também a gente já deixa lá Até a gente ver O que vai ser feito mesmo A finalização toda Inteira da piscina E é isso Vambora Onde que é? Tem que ser Não é aqui, mano É piscinas Mão, então onde fica Negócio de piscinas? Jardim 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 Não, o melhor de tudo É que a gente tem Tipo assim, juro A Natália tem compromisso Sete horas da noite E eu tenho que deixar Agora são seis e meia A gente vai comprar Essa escada em tempo recorde Gente, juro A gente esquece Não, como que minha avó Entrar na piscina? Minha avó não ia entrar Era empacar no meio É, uma jardinagem Gente, essa aqui É uma chama É uma piscina Olha aí Piscina Aí a limpeza Ele faz isso aqui, ó Ai, que lindo Cara, não tem Não tem Júlio, vamos estar perguntando Não tem escada? Não, vai ter que ter Não, tem que ter Vamos perguntar o Mano Gente, não tem É inacreditável Que não tenha É inacreditável É inacreditável Que não tenha Aqui é um absurdo Não tem Não, gente No lugar que a gente tá É um absurdo É um absurdo Não tem Não, e o melhor de tudo É que o cara falou Não, só tem pra piscina de plástico A piscina normal acabou Não, tem uma coisinha Que a gente faz Que dá certo, cara Eu fico impressionada Mano, juro Aqui, ó Essa escada vai dar, velho Essa daqui, ó Natália Ó, gente, a escada Que ela quer que eu levo, mano Olha aqui Natália, o problema Não é da altura, não, mano O problema é que a piscina é funda E essa parte aqui em cima Vai onde? Você quer colocar dentro da piscina? É Júlio, a escada Ela vai dentro da piscina Amiga, pensa A escada Ela vai dentro da piscina, Júlio Vai ser a mesma coisa De uma forma diferente A escada, ela é dentro da piscina Caraca, vai estragar A pintura da piscina Nossa, para de falar Júlio, não vai estragar Tem borracha Alguém me pressa uma escada de piscina Tem borracha o negócio Vai dar certo Sério A minha avó vai cair Júlio, vai dar certo A minha avó vai se embriagar Não, a gente vai Dar controlando ela Júlio, é melhor ter do que não ter Olha, perfeita Você é perfeita É melhor ter do que não ter Não, velho Agora, eu acho que enfiar uma laranjada lá também É triste Não, na moral, velho É impossível Eu vou ligar pra mim Não tem como Sério, ajuda a gente Não tem escada Não tem escada De piscina, mãe Só tem escada A gente coloca uma cadeira dentro da piscina Não, velho Não, olha aqui A Natália pensou de comprar essa cadeira aqui, ó Essa escada aqui, ó E ela quer colocar essa escada podre dentro da piscina Gente, é melhor ter uma escada do que não ter Não vou nadar Tá vendo? Não tem que levar escada? Gente, amiga Amiga, acabou a escada Se a gente colocar essa daqui Não vai estragar a pintura, velho Olha que feio Ela falou assim Para que essas bobajadas Que ridículo Gente, é melhor ter uma escadazinha do que não ter Amiga, essa escada podre tá 119, velho Viu? Ninguém topou Gente, obrigada Beijos, amo vocês Não vai ter escada Então, irmão Tem que ter pelo menos alguma coisa, velho Aquela escada é melhor que uma cadeira Ai, não, gente Não tem uma vez que não é podre Gente, atualizações pra vocês Um bonde tá formado Precisamos comprar refri Não tem escada Ah, a Letícia já tá no carro Chegou da faculdade Eu tô sensoso, Vitória Vitória, anda logo, velho Só safada Ontem a gente tava lá Você tomou banho e voltou Eu fui a última Vitória, eu não tomei banho hoje Mas é o segundo banho seu É o segundo Você tá tomando banho de novo Anda, Vitória Você tá tomando banho de novo Vem, amiga, eu tenho que comprar Eu tenho que comprar os refri Eu posso falar uma coisa, rapidão Posso falar uma coisa? Então fala Eu não achei que você tava vindo Eu achei que você tava lá Não, Leroy Menino Tava, mas a gente tava Anda, Vitória Quem pode me ajudar, carrega Vai pedindo seu cabelo Tô descendo Vai pegar as coisas de modamento Eu quero fazer um xixi, Vitória Não, me deixaram de fazer um xixi Cheira aqui Cheira aqui Gente, na moral, ó Tamo com pouco tempo Vambora, vambora Eu tenho que carregar de novo Gente, se vocês tiverem que a gente tava 24 horas andando Poderia ser O vlog de uma hora Poderia ser claramente esse A gente veio na Vibora Agora pegar o recente das coisas Isso aqui também? Nossa, mas eu achei lindo E combina que a decoração é tua da festa Não, você me chamou pra levar só isso daqui? Não, você chama a gente pra levar Vidro, ó o filho vai do lado Que vidro Ah, Vitória Vitória, te faço? Não, cadê o isopor? Ele vai lá fora Amanhã é muito tarde Vai comprar o recente agora A que hora você vai chegar na minha casa amanhã, velho? Amanhã Amigo, eu tenho que me arrumar Eu sempre tô fia nas minhas festas Eu tenho que desfilar Eu tenho que desfilar ainda Gente, aqui De verdade Eu preciso estar bonita Vitória, eu preciso comprar um biquíni Eu preciso de um biquíni branco Você tem um biquíni branco? Mas ele é liso? Gente, esse é o quarto da Vitória Olha que linda Bem garota Antigamente um monte de posto do ano direct Deixa eu ver Não, não dá, velho Olha aqui, não segura minhas tetas Eu quero o daqueles normal Não, amiga Esse aqui, tomara que caia Não vai combinar com a estética Ai, não, não Amiga, eu quero um de cortininha branco Ela quer minha nox, só pra cubir Mas não segura as tetas Só segura as tetas Não É perigete, gente Você tem que acender Você me respeita, Natália Não é, gente É porque Lindo a calcinha dá pra usar Mas é porque eu queria Não, gente Na moral, vocês não estão entendendo É porque quando eu fico pulando Aí fica assim, ó Nossa, eu tô mostrando isso no vlog Você precisa de mais pão, mano Você fica assim, joga Aí não dá Eu vou tá lá Tá brotando no plantão Pra tirar foto com o servão Vai explicar como é que ela fica Vou explicar como é que ela fica Não, não Ela fica com meio pedaço de pão aqui Aí ela fica dançando assim Gente, mas é por party Coisas leves Todo trem que ela fica assim Porque eu tô com meio pedaço de pão Eu, a marquinha mais bonita que tem É de biquíni e cortininha Quem concorda tá respirando Júlia, vai ter tempo Vou fazer marquinha, meu anjo Não vai dar Não vai ter marquinha Amiga, o sol de lá é muito forte É escaldante É, mas é até uma hora da tarde E a Vitória tá indo Porque ela tá com marca do show do réu Ela foi, olha lá Ela foi bater cateirada na grade Quem fala mal da minha marca Tá com inveja Peraí, eu vou só passar um tênis Que tá fazendo frio Vamos comprar meu biquíni Não, véi Vambora, mano Amiga, tem que comprar as coisas Voltar na casa Fazer um louco Vambora, mãe Sinceramente, gente Eu estou acabando com essa amizade Nunca mais faço plato Plata, sacola Em nome de Jesus Preciso, sua quinhagem Isso não é nem... Não, de verdade Ah, Júlia, eu compro a escada? Não E a escada, gente? E a escada? Aqui não tinha Eu quero... Cadê a escada da piscina? Minha avó não consegue ver Paga, paga Fala, mãe Agora sim, caralho Vambora Gente, juro Eu ainda nem me arrumei Vocês sabem que a gente acabou de chegar aqui na casa A galera já está finalizando os últimos preparos Para iniciar a nossa festa Entendeu? Nossa pool party Coisas leves e tranquilas Estamos aqui já descarregando o carro Pela milésima, trigésima vez Vocês estão vendo aí nesse vídeo É o que acontece Estou desarrumada Estou bagunçada Que eu ainda não me arrumei Mas não tem nada tranquilo Não tem nada tranquilo Porque por trás está caote Está caote Eu ainda nem me arrumei E eu trouxe minhas coisas para me arrumar aqui Eu já até separei meu banheiro Que eu vou me arrumar Que é o banheiro da sala Aí a gente está... Já... A gente já está preparando tudo Isso porque são 11h30 Que horas que marcou aqui falando que começa? Meio de meia Não tem um momento que a Vitória não está querendo matar o Juan Gente, vocês ficam falando Nossa, a Vitória é brava com a Noé, gente Isso é relação de amor e carinho As pessoas se odeiam aqui Mas elas se amam Gente, a galera já está aqui preparando Montando as corrisinhas Eita, meu Deus do céu Eu já vi hoje fumaça Tem noção que a felicidade de ver uma fumaça digna Dentro dessa casa, amigo? Acima de uma parrilha Olha aí, mano É porque eu não sei nem o que é parrilha, né? Se você me falar, eu não vou saber Mas essa parrilha argentina Cheia de legumes Picanha de pindurada Gente, juro pra vocês Olha isso daqui, mano Parece até que a gente está sonhando E eles estão montando tudo aqui Ele falou assim Então, só preciso de água Aquele balde ali é o seu? Que eles te deram? A Tália Estou querendo montar ele Não, a gente Eu juro Elas estão assim Não, Júlia A gente só precisa da água Eu falei com elas as circunstâncias E assim Eu falei, inclusive Que se eles precisarem ir no banheiro Esse balde... Eu vou deixar esse balde então pra vocês Tipo, ah, eu precisei fazer necessidades Leva esse, pode ser? Pode ser, beleza E aí Eu vou te arrumar um outro Mas a gente fez uma engenhoca pra você A gente fez uma torneira com galão Você vai ver A gente comprou Ah, isso é ótimo Pra você ficar mais tranquila, amigo Tipo, ah, precisou lavar a mão Vai ter uma torneirinha Beleza? Tá, vou providenciar pra você E aí a gente deixou Um pouquinho de água Lembra que eu tinha falado com vocês Que a gente arruma água? Essa daqui é a parte da descarga Ainda a gente vai colocar uma placa aqui, ó Use para dar descarga E dentro do banheiro eu vou colocar Se não der descarga, vai tomar Gente, fizemos Olha aqui, ó Igual na minha festa Você apertou Vai, amigo Calma Tem que ter paciência Tem que ter um pouquinho de... É, tá vendo? Duas vezes foi Vapo Tá, e aí? Ai, gente, eu juro Vitória Tá furado, mano Ai, é que tudo é podre Mas é que não tava assim, amigo Juro, a gente vai dar um jeito Já sei Tem como a gente fazer uma gambiarra E colocar uma fita Gente, de verdade De verdade Esse... Os meus amigos não se comportam Nem quando tem visita na casa Tá uma... Juro vocês Ainda bem Não, mostra como que tá caótico Não, tá caótico As tomadas... As tomadas não funcionam Pegamos uma cascata de chocolate Ela não presta Funciona Cadê as bilhetes? Tá tudo, tá errado Olha, o pessoal derretendo uma panela Olha, eu queria de tudo É que a Vitória falou assim Nos 30 primeiros minutos de vídeo A gente sofre Mas daqui a pouco, galera É, daqui a pouco Nenhuma hora Já... O vlog já tem uma hora E mais de felicidade ainda Até... E mais engraçada a risada Dela ali, véi É lá Vai, explica aí pra nós O que você vai fazer agora Agora eu dei uma selada nela Dos dois lados Agora eu vou tirar os steaks E voltar pra agrelha Pra encertar o porto Eu acho que ninguém sabe O que é steak Explica pra nós O que é steak Você vai fazer só um bife, né Vou tirar um bife Aí, ó Mais ou menos dois dedos Nossa, olha isso Caraca, hein Agora eu volto ele pra agrelha de novo Até despertar o pontinho dele Ah, ele vai coisar por dentro, né Passar por dentro Basicamente isso Ah, então tá bom Pra quem gosta mal passado Cru, tá de um jeito Ah, pra mim tá bom Pra mim também Ah, então pronto Gente, mas olha isso aqui, véi Eu não tô entendendo Por que essa carne tá aqui, não Acho que é pra... Sei lá Aí nós estamos fazendo a defumação dela Vai defumando Vai pegando uma fumacinha aí Olha, na hora que ela estiver no jeito A gente só Sela ela de novo E tira Carne defumada, então Abacaxi, linguiça E o trem tá todo Todo vapor Ao gosto Gente, agora mais isso aqui, véi A gente colocou isso aqui Era cedo Cedo, tava congelado Agora, olha como é que já tá Gente, ó Essas máquinas aqui de fundir Não tá funcionando Então vai ser só isso aqui A gente vai comer puro mesmo Então salgadinhos aqui também, ó Caraca, muito bom, mano Vou até pegar um aqui pra mim comer Caraca, muito bom, mano Não, não, Igor Vou experimentar aqui pra ver se tá no pão Pega o Dorito Dorito, acho melhor Vai, tô xingando a gente Tá frio mesmo Vou ficar só na carne Tá no flamengo Porque aí não precisa molhar Ah, é Agora Como é que é o nome do negócio? Sticker, não lembro mais Steak Steak, aí, ó Ele partindo aí, ó Agora ficou bom o negócio Agora tá no jeito Olha aqui, véi Agora isso aí eu conheço É sal de parrilha, não é? Sal de parrilha Ah, acertei Experimenta aí pra ver se tá bom Aí, ó Bora ver, bora ver Nossa Caraca Tá no ponto que eu gosto Nossa, muito bom Aprovei muito, muito, muito Finalmente nosso dia de glória chegou Os refrescos Os refrescos, finalmente Estamos na frente da churrasqueira Isso é um churrasco de verdade Acabou os dias de comer salsicha De comer azinha Chega Chega Coraçãozinho Que a gente temperou que veio de procedência duvidosa Agora tá melhor Chega de quatro azinha pra seis pessoas Chega Chega Vou ficar aqui a peça inteira Já falei Finalmente os amigos da Julie sendo reconhecidos Glória a Deus É isso aí, gente Não vamos nadar, amor, não Vamos nadar Nadar, não quero nadar Eu já entrei nessa piscina demais Vou ficar Isso Ninguém mentira daqui Ah, que bancada A Edilana arrasou no arroz hoje, ó Soltinho Se ela apareceu todos esses anos do canal Mostrando o arroz queimado Hoje ela superou E tá soltinho Fez farofa também Fez vinagrete do tomate vermelhinho Ela superou, superou Gente, vamos nadar com a Edilana aqui Que não queimou o arroz na festa, hein É isso aí Edilana, Edilana Meus convidados Eu vou pedir pra Aline colocar uma reprise Dessa daqui com balde de 200ml Mateuzinho A Camila chegando, Matheus Muda porque ele entrou na água podre Agora pode E o Matheus aqui primeiro vai colocar a balde de água na águas podres Amigo, vai, vai, vai Vai, recria a cena, recria a cena Eita, eita, eita Cadê o balde, gente? Cadê o balde, cadê o balde, velho? Tá limpo, amigo, tá limpo, velho Ela suja, era mais quente Tá quente rápido, tá bom Vamos lá, recriando momentos Relembrar, Vivi? Relembrar, Vivi? Relembrar, Vivi? Caraca, mas tá tão lindo, Amigo Não tem como lembrar que ela era podre Tem como Vambora? Vambora Vambora Ah, não Vambora Não Vambora Vambora Idiota Sabe quase que foi cada caminhão-pipa nessa água Era só pra recriar a cena pra te jogar água Você fez parte dessa história, tamo junto, viu? Eu fico muito feliz com isso, essa piscina tá linda O problema é que o Juan tá vendo aqui andar aqui Ela tá sujando piscina Todo dia ele dá um tibuzinho na piscina Eu vou dedurar porque todo dia ele entra aqui Ele usa a piscina já mais que a própria dona da casa É isso, voto Gente, atualizações pra vocês Aparecendo agora indignamente Porque eu tava, né? Tô desarrumada Voltei aqui, agora estou pronta pra curtir Meus convidados estão chegando, inclusive Que o povo é um pouco atrasado, né? Porque começou meio de meia Eu falei, eu falei que o povo não ia chegar meio de meia Eu cheguei meio de meia A minha mãe chegou meio de meia Gente, eu juro Mãe, que hora você chegou? Galera do céu E ela tá muito look for party Ô, gente, mas é porque É porque se vocês olharem pra trás não tem um sol na piscina E o melhor de tudo é que a expectativa desse vídeo Vocês sabem que a galera quer enviar a gente lá dentro nadando Mas não tem sol Vamos rezar aí pra até o final do dia A gente criar uma coragem Agora é festa azada, coisas leves Vou comer porque eu tô morrendo de fome O que mais tem nessa festa agora é carne O povo tá se acabando, juro Eu já falei, inclusive, que vai ter um momento também Que o povo vai lá agachar O que é que isso aqui, gente? Vocês acham que aqui tá quente? É que os napôs que vem pra cá É diferenciado A fumacinha vem aí e joga tudo ali Parece uma sauna Mas vai tá Eu falei que depois elas vão tudo pular na piscina Pra dar um grauzinho E vocês não sabem de uma coisa Sabe o que que eu amo? Ó, isso daqui, ó Eu como isso daqui com tudo, gente Quem concorda, respira Falou, ó, uma das terceiras maravilhas do mundo Juro pra vocês É isso, vambora Agora, tipo assim, deixa eu só explicar pra vocês Tem música na festa Mas é porque eu começo a filmar Eu tenho que desligar a música Eu tenho que tirar as autorais Senão vocês não conseguem Apupar Olha lá, apuparem Apuparem na linguagem Ó, gente, mas o que que é isso aqui, mano? O que que é isso? Aqui é biquíni e coisas leves Amiga, você só não disse que a sua piscina ia ficar pronta no inverno Juro, tá todo mundo arregando Arregando pra entrar na piscina Eu já falei, minha família vai entrar E minha tia Ah, minhas duas vós juntou aqui, ó Juntou as duas vós no complô Eu falei, vó, você vai entrar Ela fez todo o marketing falando que ia entrar Onde você quer tá com gripe lá Onde ia ter? Ó, Larinha, vamos entrar Na hora que a gente entrar, Larota vai entrar juntar a gente Você, quem fez a piscina Vai ter que tá estranhando pra ver como que é a piscina lá embaixo Tá frio, tia Amigo, quem fez a piscina tem que ver como que é Tipo assim, um artista tem que olhar com os olhos de dentro da água Tá frio Parar, comando Quem que faz festa de dar piscina no inverno? É só eu, é só eu Eu tava de blusa de frio agora, eu tirei agora Pelo chique, tá ali, ó Para de fazer isso no meu vídeo Amiga, todo mundo de roupa de grupo vai pensar que eu sou idiota de fazer festa na piscina Galera, amiga, ninguém quer entrar na piscina porque tá frio É que eu tirei a música só pra gravar A Letícia tá de biquíni, ela não aguenta ficar de biquíni, o povo põe roupa de frio Não, tá dando, ainda bem que ela sai a roupa da minha Porque eu fico meio culpada Gente, na verdade, tá parecendo aniversário, alguém avisa que não é aniversário da piscina Eu achei que sim, eu achei que tá Não, tem quatro meses Quatro meses que demorou, né? Quatro meses Oi, gente, tá indo pra onde? Pra Cancun? Tá indo pra Maldivas, meu amor Eita, dá uma voltinha Gente, a minha família empolga num nível, né? Tá indo pra Maldivas Eita, conchas leves Gente, velho, ela entregou no look, tia Que linda, uma coisa bem pull party Então, você foi a única que seguiu o look da pull party Porque o resto tá de moletom Enfim, na perfeita Ela entrega Só que elas só não falaram com ela que a festa é na minha casa e não em Maldivas Porque, né, o look tava em Maldivas Ela tá de salto Ela veio da unha Olha o aniversariante da piscina Olha, 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 gente A minha família, eu juro, mano Olha a bolsa combinando com a... Não Fala sério A gente é um lixo De verdade Gente, meu neném, olha Não, de verdade Por que você vai parar de crescer, meu filho? Mano, não sei Olha isso aqui Já tô no peito do Gustavo, gente, juro Vai, dá o seu feedback olhando pessoalmente a piscina Mano, isso aqui tá... Porque você viu ela podre Você viu ela podre Eu vi ela verde o dia que eu vim aqui Isso, tá Agora eu quero imagens de você olhando pra isso daqui Mano, dá muito bem Agora dá pra saber se é fundo ou se é rasa E aqui, tá dando impressão de rasa Você viu que tipo assim, olhando Não dá impressão muito de rasa Parece que é muito rasa, mano Mas eu sei que lá no fundão é muito rasa E aqui, eu fico um pouquinho longe dele, gente Que merda é isso aqui, Gustavo? Ah, isso aqui é... Olha, gente, disfarçadinho Tá virando favelado Olha o boy de prédio Tá virando faveladinho Isso aqui é moeda antiga Alguém me avisa Moeda antiga, tá? Eita, paizão Deixa eu ver o Mizuno Mizuneira de mil Short da... Lagostado Lá, é Kronik 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 Ah, papo Esquece Eita Deitar andando do dedo A cada dia na semana Um aqui me arranha Ai, ai Gente, ele trouxe até o foguete Ele tá preparando Vamos pra piscina, Lu Ei, 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 ei Cadê a sua mãe? Você quer entrar? Agora não? Agora não, ele não quer entrar agora Ele trouxe até o foguete que eu cobrei pra ele Vai, puxa o cabelo dela Vai piscir porra, mano Tá gelada? É assim que começam os pequenos delitos Vambora Joga longe, Carlos Joga longe Gente, jogaram a vitória dentro da água Agora ele se mata A gente tá indo fazer xixi agora Então o balde tá no banheiro, amiga Calma Pior A gente tá entrando aqui, ó Pra pegar o balde Não, mas esse balde não é de lixo, gente Esse balde é pra pegar água Colocaram o lixo no balde Oh, meu Deus Coitada da Letícia Que não gosta de nada Vai, pega Mas será que dá pra nós? Tira Não, vamos Mas é assim, eu acho melhor a gente organizar água Faz um xixi em cima do rio Vai todo mundo pular na piscina Na hora que a gente vai fazer xixi, Nicole Vai, amiga Acende a luz do Japão A gente vai fazer xixi juntas Pra poder gastar menos água Gente, é cada um heração Aêêê Ai, deve ser incrível A agulha ou a cidade Beleza Conhece o balde agora lá no cantinho Pra ninguém achar que é xixi, ó Ó Ó Meu, história Você não vai entrar não, vó? Olha lá, vai, tira essa blusinha aqui, tira a blusinha e vamos tomar um banho de piscina. Olha ali, ó, sua neta gastou um dinheirão, sua neta gastou um dinheirão nessa piscina, vai vó. Não, vamos só dançar, eu não vou jogar você na água, você tá louca? Você não dá pé pra subir, vem dançar comigo. Vamos dançar, vamos quebrar tudo ali? Vamos, quebrar tudo. Então, vó, você vai dar uma dama e caraca, você nem tem essa postura. A postura chique dela, para, repara. Ela tá fazendo cena, amiga. Gente, eu juro, olha o que a Vitória trouxe, ela falou assim, amiga, eu vou levar porque eu não dou pé na piscina. Não, eu tô feliz demais, amiga, comigo pra piscina. Vai, 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 eita. Ô, gente, juro, tá tão caótico que os meninos foram tomar sol. Aqui na rua, qual que é o problema? Não, mano, é o que restou pra hoje. Olha isso daqui. Não tem sol, não tem nada, filho. E é que avisa a Júlia que a toalha aqui não vou devolver, não. Nem eu, também não. Lembrança da festa. Lembrança da festa aqui. Então, vamos lá. Tio só. Ué. A minha família não precisa de mais nada. É só eles. Que é pra quem não acredita, ela aqui, ó. Gente, imagina se bebesse, porque se não bebesse é assim. Imagina se bebesse. Olha aí. Faz um patinho do Naldo. Ô, Lucas, ô, Lucas. O que que tá tendo aí? O que que tá rolando aí, Lucas? Nada, Lu. Ô, gente. O que que tem... Ô, Lucas, você tá pegando... Gente, como que... O que que tô ensinando pra criança? Ô, Tainá, vem aqui agora. Ô, gente, ô, gente. A cara não queima, não. Não é só algum, gente. É vida. Eu tô aqui... Ô, me dá só um, mano. Me dá só um, porque eu não... Ô, avó, abre os peitos agora. A minha avó esconde nos peitos, cê sabe, né? Ó, velho. Ô, gente, o melhor de tudo é que a casa dos meus tios e dos meus parentes é tudo pequeno. Então, fica todo mundo reunido. Mas é que o tamanho da casa... Aí eles ficam... É o bolinho. É um bolinho. Eles fazem o bolinho deles. Colocaram a mesa aqui e faz todo um negócio aqui reunido. A gente é antissocial. Entendi. A gente conversa com quem é do nosso nível, entendeu? Deu uma nova cinta por aí. Final pra descer no museu. Por aqui. Onde cê tá indo? O foguete do Lucas caiu. Tudo certo pra dar errado no dia de hoje. Ô, bolão, por trás aqui. Bolão, não. Bolão, aqui é traço. Que tal não dá? O foguete do Lucas caiu. 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 Boa noite. O que foi. O foguete do Lucas caiu. Tome, 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 tome! Tome, 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 tome. Tome, 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 tome. Tome, 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 t Vai ser desse ângulo, amiga, vai Nossa, nada, ninguém parece que a gente Não parece que cortou o bolo Beleza, então vambora Parabéns pra piscina Parabéns pra piscina Parabéns pra piscina Parabéns pra piscina Tá guardando fogatosa Piscina Parabéns pra piscina Pra piscina é nada Então como é que é Piscina Gente, é quatro velas Porque é quatro meses que durou a obra Então eu quero o meu adversário daqui pra frente Aí é louco Agora eu pulo com ela Com o bolo dentro da piscina pra comemorar Gente, vamos lá Eu queria fazer um agradecimento Nossa, tá aparecendo muito meu aniversário A todos nós que estamos aqui até o final Tá aparecendo que é meu aniversário Mas não é meu aniversário Eu queria fazer um agradecimento Aê! Aê! Eu queria fazer um agradecimento A todos meus amigos presentes Não estão todos que estavam aqui antes Nem minha família Nem pessoas que fizeram parte Dessa trajetória Dessa trajetória Desse acontecimento Mas queria parabenizar vocês Porque vocês fazem parte dessa história E obrigado a todo mundo que me ajudou Rejuntando, quebrando, sofrendo No baldeiro que não fez bosta nenhuma Mas eu agradeço a todos meus amigos E eu vou continuar amando ele mesmo assim E é isso, obrigado sem vocês, eu não conseguiria Essa piscina não seria possível sem vocês Então obrigado que vocês A piscina é nossa A piscina é nossa Se eu soubesse que era assim Eu nem via O que que foi isso? O que que foi isso? Se eu soubesse que era assim eu nem via Eu deixo que eu cheguei aqui pela primeira vez Essa frase Praça coletiva Gente, quando vocês acharem que não pode acabar As coisas assim mais tranquila Chegou meu vizinho, louco Não era você que tava mandando mensagem no WhatsApp Falando que eu tava trabalhando na Netflix Agora você chegou pra festa? Tá louco Você perdeu seu celular e aí você vai achar na minha casa Não Ai gente, ele tá louco, mano Esse é meu vizinho, gente boa, gente brunóis Pede isqueiro pra ele, água Aqui não tem nada na festa não, mas é isso Você tá procurando seu celular? Tô Então, a gente pode tá procurando aí Você acha que você perdeu muito? Eu acho que eu desci no Uber Você acha que você desci no Uber? Ainda bem que eu só compro celular de mil reais Eu não fui comprando celular caro Porque eu sei que quebra o tempo Agora tá tudo certo Foi quem que tocou o sino? Fui agora Ah, pelo amor de Deus, mano Você tá no século XXI Vamos combinar o seguinte? Troca essa merda, essa campanha Só que toca o sino lá Eu fico assustada daqui Mas aí quebra Por quê? Porque sino não quebra Quer uma carne? Não, tá queimando, tá queimando Tá meio seca, Bruno Agora é uma hora Tem quase 24 horas que a gente tá aqui Como você tá? Eu tô bem Eu virei churrasqueira É isso aí, ó A gente já não tem muitos neurônios Eu tô fazendo aqui a carne do ao gosto Na verdade Não, se ao gosto ver uma carne dessa aqui Eles vão cancelar a publicidade Não tá queimando Não tá queimando Porque eles já fizeram A gente já esquentou três vezes Mas aqui tá ficando delícia, filé Não, amiga, não tá ficando filé não, velho Tá assim, olha isso daqui Isso daqui é a cor Essa cor aqui é necessária Pra esse tipo de carne, sabe? Então vamos tá cortando Bom dia, gente Agora que eu me toquei Que eu não consegui finalizar pra vocês O vlog ontem Foi tão caótico Aconteceu tantas coisas Eu queria aproveitar ao máximo Assim, eu até peço desculpa pra vocês Se não tiver tido muitas cenas Da festa aqui pra vocês em si Eu espero que eu tenha conseguido gravar E ter colocado vocês o mais próximo possível Vivendo esse momento junto com a gente Mas é porque realmente eu queria aproveitar Ficar com a minha família Com os meus amigos Com as pessoas que eu amo E eu queria realmente aproveitar o momento, sabe? Ficar dançando Enfim, fiquei até de noite dançando A gente pode até tarde E é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Espero que vocês tenham gostado de assistir esse vlog de uma hora Espero que vocês não tenham passado nem um minutinho, entendeu? E é isso gente, muito obrigada por tudo Obrigada por fazerem parte disso Sem vocês nada seria possível Eu sempre agradeço Porque vocês fazem parte de toda essa história Todo mundo que me acompanha aqui no canal Nas redes sociais Que tem acompanhado todo esse processo da obra Da reforma Desde quando eu comprei essa casa Pra quem me acompanha também antes dessa casa Enfim Muito obrigada de verdade Vencemos Agora 100% finalizado E é isso Prometo que eu não farei festa Pra cada cômodo Que a gente reformar Porque o dinheiro não dá E também A mente também não E o psicológico também Tá bom? É isso Muito obrigada por terem assistido Um beijo Até depois Tchau Dá beijo Tchau galera